Já foi em parlamento autoriza o presidente da república Francisco Guterres Lolo, decreta estado de emergência para a fase da rua, e se remata o governo de Ruanulo Resinuá-lo fulano, mas o governo de todo o governo se dá para pagar o pagamento do dólares atos ida, e antes o governo promete o não. Deputado Fretilín Mariano Motabaya-Rateten, governo tem que cumprir a promessa para o povo Sira, então agora o povo e o território reenjeu o subsídio. Deputado Fretilín Mariano Motabaya-Rateta, governo tem que cumprir a promessa para o povo Sira, então agora o governo tem que cumprir a promessa para o público Sira. muda no tempo, muda no lorão, mas se dá certo que a gente vai ouvir pelo menos a pronúncia neta que a gente vai ouvir a luz, mas a gente vai ouvir a direita. Também tem a gente que está de emergência aqui. O povo que vive lá é que a gente vai morir sofrer em limão, a gente vai ouvir a sua atividade. Também a gente vai ouvir a sua renda e sustenta a gente morir. Deputado Fretilin David Dias Mandati, o governo tem que ralor a lais pagamento, também durante o estado de emergência. O povo barra que a ira rendimento. O ponto principal é que a gente vai ouvir a subsídio. A gente vai ouvir a sua atividade. Tem que buscar impedimento a essa gente, mas a gente vai ouvir a subsídio. A gente vai ouvir a sua atividade. A gente vai ouvir a sua atividade. A gente vai ouvir o secretário de estado. E não é pertinente ou emergente. Tem que ler isso. Atamba questão, secretário de Estado de Comunicação Social, Maurício Juvenal, Acara Hateten. Governo se hala o pagamento e a tempo badak, mas bem-vindo a falhança o técnico, não é se hala o processo nilaram. Eu ligo para o pacote de recuperação econômica. Em princípio, a minha cara quer dizer que o processo se continua lá, isso é selo, eles são 100 dólares, mas o outro sempre qualia, apoia os estudantes. Em princípio, se executa o plano, então tem que reconhecer que as dificuldades valem, mas eles enfrentam a União, então o deputado valia, e agora está em emergência, o sistema valia tem que ajustar, então o equipa se arreia na lei, e o primeiro-ministro orienta o encontro com o conselho de semana, para ter que acelera, e o outro tem serviço, se vê ele sábado, domingo, um serviço para impedimentos, se vê ele resolver o tempo badak. Em princípio, a política não é só, não é, se selo, não é, não é, o tempo, tem que ter recuperação econômica, que até o processo continua, o contencimento rumo, e continua a recuperar. Antes, nem ministro da solidariedade social, não é, inclusão, Armanda Berta dos Santos, até tem, semana ou em governo, a Ruhalona pagamento, subsídio, dólares, atos ida para o povo timor-leste. Celestina Teles, Eliu Gayo, GMN. E aí